Olá, estamos mais uma edição do Roteiro Cultural, o roteiro cultural de um final de semana prolongado para alguns, muita gente vai emendar, vai para a praia, vai viajar ou vai ficar em mococa curtindo o que tem de bom. Então, uma das coisas que tem de bom e tem filme novo, filme que todo mundo está adorando, no Cine Mococa, vamos lá? Cine Mococa apresenta Vingadores Guerra Infinita. Thanos, enfim, chega à Terra disposto a reunir as joias do infinito. Para entregá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os guardiões da galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns integrantes do grupo. Censura a 14 anos. Gênero Aventura Ação. Então é o que vamos usar. Bom, agora que você já sabe o que vai ter no Cine Mococa, para quem quer começar o final de semana nessa sexta-feira, tem Calçadão, às 20h30, com a banda Rock Cadillacs. Rock de primeiríssima qualidade, banda mocoquense. Nesta sexta-feira também, continua o feriadão universitário do Boulevard, que começou ontem, na quinta, começou nessa quinta. Nessa sexta tem Malcavianos, neste sábado tem Gil Ferreira e Fernando, e nessa segunda tem Daniel Bovolone. Ou seja, temos que ir ao Boulevard, pelo menos uma noite. E lembrando, quem for lá já compra, já está no segundo lote, um coquetel que vai lançar a nova linha da Germania Shopping, que vai ser dia 14 de maio, mas os ingressos já estão à venda, com open bar e open food. Olha só, oito tipos de petiscos, oito tipos de cervejas e sete tipos de chope. Vai ser 14 de maio, mas já está no segundo lote, tá bom? Neste sábado de manhã, a proposta é ir lá na Exótica, vai ter um workshop de suculentas. A Exótica é na esquina da delegacia, tá? Endereço único atualmente. Das nove às onze horas da manhã. E é uma fofura, né? Uma suculeta. Então tem um workshop de suculeta gratuito e é na Exótica. Se você quiser dar uma andada pelo comércio, lá no centro, quem estiver com criança, passa da Hiper Kids, que vai ter o festival de massinha com a garotada. Inclusive, a Tia Rô, é aquela coisa, sempre tem uma pipoquinha, é uma delícia o ambiente lá. Quem faz aniversário canta parabéns pra criança, ganha uma lembrancinha, é muito legal. E não podemos esquecer, é claro, da Feira da Mata. A Feira da Mata, que é uma das coisas mais charmosas que nós temos na nossa cidade. Eu vou levar a Feira da Mata, que eu acho. Na Feira da Mata, essa manhã de sábado, além dos produtos de primeira, agora tem lanche, tem cerveja artesanal e tudo mais, ela acontece na praça em frente, o campo do rádio, e vai cantar Carolina e João Augusto. Dizem que é uma dupla de primeira com pop rock, música de qualidade, tá bom? Depois a gente vê, acho que tem MPB também. Vamos lá conhecer quem não conhece. Às vezes o pessoal do interior fala, ah, não vou porque eu não conheço. Eu já sou o contrário, eu vou porque eu não conheço, né? Porque se a gente conhece, a gente já sabe o que gosta, se vai, se vai. Se a gente não conhece, tem que ir pra conhecer. Simples assim. A tarde ainda tem a inauguração do Esquina Bar, na Rua Pernambuco, 975, da Vila Santa Rosa. Com o show do Newton, o Newton Melo, a partir das 18 horas, tá bom? Aí encerra, nossa, encerra um sábado bem agitado. Vamos falar das natações noturnas do sábado. Além do show que vai ter no Boulevard, que eu já falei antes, né? Vamos repetir o que vai ter no sábado. Gil Ferreira e Fernando, sertanejo universitário. A primeira dica, 7h30 da noite, no Salão da Igreja de Festa da Igreja Santa Luzia. No Salão de Festa da Igreja Santa Luzia. Tem Bauru e Bingo, da ONG São Francisco, que é uma ONG que acolhe bichinhos, cachorrinhos, principalmente gatinhos, animais abandonados e precisa comprar ração, precisa pagar veterinário e tudo mais, tá certo? No Vale Imperial, às 21h, pra quem quiser rir bastante, tem três humoristas de primeira. Onofre Gonçalves, Rodrigo Cárceres, que interpreta o cover de Zacarias, e Rogério Vilela, com stand-up, assim, imperdível. Voltando à cachaçaria, olha, no sábado à noite tem DJ Night, tá bom? No sábado. Aí, domingo, bom, eu de domingo e de manhã já virou padrão. Vou lá na feira do Pernambuco, não como pastel, mas o pastel é uma delícia, pra quem pode comer, mas eu sempre tenho uma frutinha que eu dou uma meliscadinha, faço minhas compras, tenho um caldo de cana gostoso. Às vezes eu tenho uma recaída, eu como pastel, assim, é tudo uma delícia. Amanhã de domingo, não tem animal, mas passou a adoração esqueçada, que sempre movimentado, encontra algum conhecido. O pessoal da ONG São Francisco fica ali na esquina também, fazendo doação de bichinhos. É um movimento muito bacana pra Mococa, domingo de manhã na Santa Rosa. Tem o leilão de gado, no Capoeira Leilões, também a partir das 10h da manhã, realizado pelo Solidariedade, em prol da Santa Casa de Mococa. E encerrando o domingão, nós temos a apresentação da nossa filarmônica mocoquense no Coreto da Praça da Matriz. Ai, gente, eu amo de paixão aquilo lá. Quem tiver passeando em Mococa, que foi emendar o feriado, não deixe de ir ao Coreto da Praça da Matriz. Lembrando que 5 de maio, durante o 5 de maio da semana que entra, tem uma peça infantil, Miraculous, com a Lady Buggy e Cate Noir, no Teatro Municipal. Eu vou fazer um sorteio no meu Face da tenda, Cida Cili Tenda. Vou postar lá o cartaz, o Didier Alessandro vai postar pra mim, que é o editor e diretor daqui, também tá ali. Ele vai postar e quem compartilhar, curtir, vai ter as regras lá, pode ganhar ingresso pra essa peça infantil. Vamos levar a criançada no teatro, né, gente? Tem outra promoção no Face também, do Esquenta da Feijoada com Originais do Samba. Tem duas. Quem comprar o ingresso agora, esses dias, do Esquenta da Feijoada lá pra M, dia 12 de maio, veste pro Dia das Mães, ganha um CD do Originais do Samba. Tá pagando um pouco mais caro, porque já tá no segundo lote, mas ganha o CD. E quem compartilhar uma postagem que tem no meu Face, no Face do João Quesada, tem no Face da M, cada Face, se você postar em todos os Face, você concorre a cada Face, há dois ingressos e um copo do Esquenta da Feijoada. Fechou? Quem quiser viajar, passear, vai pra Água de Lindóia. Tá tendo em Água de Lindóia o maior encontro de carros antigos do Brasil. Nós temos aqui um aficionado por carros antigos, você que curte também. E sem contar que a Água de Lindóia é um lugar maravilhoso pra gente passear, né? Começa, é o final de semana todo na Praça Adhemar de Barros. Gostaram das dicas? Agora se você tiver um pouquinho resfriado, como eu, uma Netflix, um chazinho, um cineminha, uma coisinha mais light, né? Você quer pegar a estrada? Vai pra São José do Rio Pardo. Estive lá no Safadão, amei de paixão, uma estrutura maravilhosa. Vai ter show bacana. Vamos fazer a chamada dos shows da festa de São José do Rio Pardo pra encerrar o nosso roteiro cultural. Ainda tem final de semana. Vamos lá ver o Expo São José do Rio Pardo. Jomet, assim de bocoquense. Gente, tem a frase da semana que a Michele da TVD colocou aqui, que é do Bob Marley. Não viva para que sua presença seja notada, mas para que sua falta seja sentida. Fica a dica pra vocês e a gente se encontra por aí. Quem sabe? Fica a dica pra vocês.